Alegria para o Grupo Prisma participar dessa tarde de louvor com vocês. Gostamos sempre de dizer que são momentos de louvor e gratidão ao nosso Deus pelas imensas bênçãos que Ele tem nos concedido. Não é o momento que você vai só assistir a apresentação de um grupo musical, mas vamos juntos louvar. Por isso, se você souber alguma das músicas e quiser também cantar junto, entendemos que estamos em família e que todos devemos participar. Cremos que está muito próximo o tempo que vamos ver Jesus face a face e até que esse dia venha, gostamos de reanimarmos uns aos outros na fé. Que essa esperança possa nos mover a falar aos outros desse Deus maravilhoso que nós cremos e que muito em breve virá em nós o Senhor. Amém. 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 Sonhas desta vida, destruí tua fé. Nascei-vos, meu Deus, em que eu me voltarei. Pobre o sorriso, alcançado, pela cruz o Deus abençoado. És a paz, mas o que resta, quando a meia vida perder. Pensa, Jesus, ser tão fácil de esquecer o que valei. Se na história deste mundo, os meus feijos já influirem. Mesmo que o lugar amanhece, o seu creme de esquecer. E da cinta, a feria de que esquecer este. Pensa, Jesus, que pareça um dia prometido. 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 Amém. Amém.